O Valdinho já trouxe aqui, ó Júnior C10 Zé Ovo, C10, Zé Tênis, gravações Acho que tô amado pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas eu sei o que que sei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo Amigos de balada, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você, mas não sei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo E aí? Se é amor, não sei Tancou o meu sorriso Se é amor, não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá, me ama Vou te beijar E aí? E aí? E aí? Agora eu quero ver todo mundo cantando assim comigo, assim, ó Vai! No pianinho, beijou, no pianinho Por toda me procurei Nunca te perdi, mas hoje te encontrei Senti algo muito lindo Senti algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morar nos sonhos Sonhei Senti algo muito lindo Vou botar no repertório Vou botar no repertório, viu, Yuri Agora todo mundo cantando Se é amor, não sei No pianinho Mas arrancou o meu sorriso É amor É amor, não sei É amor, não sei De novo, de novo, de novo Agora todo mundo cantando Agora todo mundo cantando Agora todo mundo cantando Vem cá, me ama Vou te beijar Você é amor Se me ouvir Não vai mudar Eu sou Aô! Se é amor e mais, Yuri Rapaz, amanhã tá no repertório, viu, Yuri Aô! 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 Vem, vir!